Gilson Oliveira, personal trainer apontado como pivô da separação entre Bela e Graciane Barbosa foi até as redes sociais no último domingo e disse que ia contar tudo. O personal fez um comunicado junto com seu advogado. Eles relataram que toda essa exposição do romance entre Gilson e Graciane Barbosa foi algo premeditado e arquitetado pelo cantor Belo. Como ele está com nova turnê de 30 anos do grupo Soweto, o artista quis dar publicidade ao evento, porém, expondo Gilson como vilão. Gilson confirma que teve um romance com Graciane, mas os dois estavam livres e Belo já sabia disso. Graciane também confirmou o relacionamento com o personal e também falou que ocorreu quando ela estava quase separada, estava por um fio casamento com Belo. Gilson prossegue, tanto ela, Graciane, quanto eu, estávamos livres na época. Então, toda essa exposição é por o marketing. O advogado de Gilson disse que em breve ele irá falar mais e expor toda a verdade, desmentindo as informações falsas que foram divulgadas pelo cantor Belo sobre o caso. E você, o que achou? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, valeu!